Deixa eu fazer uma ligação aqui É rápida, é, vamos ver aqui Deixa eu ver aqui, eu tô tentando conseguir um trampo pro meu filho, né? Ah, deixa eu ver É, fuga aqui meu filho Vira aí filho Eu gosto de gente louca, viu meu? Gente louca é o que movimenta o mundo, viu? Que foi baleia? Oi filho Não é meu pai não, o que você quer? É o papai que tá aqui, ó Não é meu pai não, arrombado Filho, não me chama de arrombado, pelo amor de Deus Você arrombado o seu lixo Eu vou falar com o advogado Paloma, hein? Ah, porra de caixinha, eu tô cagando pra esse maldito também Vou pôr o advogado Paloma no jogo É um merda, é um merda Cuidado filho Você precisou de merda Ah, deixa eu ver aqui se o pessoal xingou bastante o Bruno Lambert Eu contribuí também Você xingou ele, filhão? Xinguei Pera aí um pouquinho, deixa eu ver aqui Ahn Aqui é... Olha lá, 118 comentários xingando ele, viu? É Bruno Lambert com temudo um, né? Continue xingando ele e ameaçando ele Bruno Lambert com temudo um, né? Ahn, obrigado, viu pessoal, por me defender aí, né? Inclusive você, filhão Eu só cheguei por xingar Hã? Eu só cheguei por xingar Ahn? Ahn? Sem comentário Ahn? Ah, pro inferno? Ahn? 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 Desculpa, desculpa, cara Esqueci que não é mais pra te chamar de Bibi Que você fica brava Desculpa aí, viu? Tá, ô Biel É o teu rabo? Eu vou jogar de merda O Jeffrey Dahmer Pra quem não pegou o Instagram dele Eu vou retweetar aqui Ahn? Deixa eu te perguntar uma coisa Hã? Ahn? Eu vou ligar pra um garoto de programa agora Ahn? Olha, filho Deixa eu ler aqui, ó Joyce Camargo Ahn? Diguinho Mas o Bibi chegou, né? Ela é de Sorocaba Gatinha, hein, filho? Opa! Gatinha E tá finzaço de você, hein? É finzaço de você Bota o número aí É, cara Olha, você tá Tá fazendo sucesso com as mulheres Acho que depois da cantada Que você deu ontem na Anny Leva Jato Né? Sua vida só melhorou No relacionamento com as mulheres Eu acho que Graças a Deus Filho, acho que você vai ser pai Com os 24 anos Eu por aí, viu? Ahn? Nem me fale isso Tá louco Por quê, filho? Tá louco Não sei o dinheiro nem pra mim Não, você vai tá rico, né? Com 24 anos É, tô ganhando uma lotérica Isso sim Não, filho Você vai ver Você vai tá milionário É Deixa eu ver aqui Vamos lá Diguinho Esse Rodrigo de Baforrocho Tá dando em cima da minha noiva, é? Eu vou esfregar a cara dele lá em Baforrocho Baforrocho, filhinho Vou lá em Baforrocho amanhã Esfregar a cara dele no chão, dinho Esse Rodrigo de Baforrocho Babaca dos infernos Por que que você se treme pro bêbado, filho? Eu não tremo nada Você que fica colocando corda pra ele É mesmo Eu sou um merda Meu filho, Deus que te proteja De onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso Faz meu fiofo estremecer Ah, Diguinho Seu filho é o demais É o barato Eu quero transar com ele Quer dizer, eu quero ver ele um dia, Diguinho Conhecer seu filho Menino educado, né? Filho Sabe conversar Sabe, né? Tem um... Olha É ele igual você, Diguinho Bravinho No ar Com os ouvintes Ó, Diguinho Andei te ouvindo na 96FM, viu? Tava vendo um vídeo no YouTube Tava lá você sentado lá Um gordo no meio da galera Um abraço, Diguinho Pedro Bilal Tô peladinho aqui, viu, Diguinho? Ah, Bilal Que maravilha Bibi lindo Cheguei, viu? Beijos Ah, da Esther, né? Ah... Diguinho Eu tenho um presente pro seu filho É um pinto, né? A Jennifer Ela trabalha num sex shop, né? Pode ficar Ah, Diguinho A discreta do Sérgio Malandro Está chegando Ah... Na 98 pela sexta vez Não vai vir aqui não, né? Seu homem Vou Estarei em BH logo, logo Ah... Tem mais aqui mensagem Fala, Eliana de Lima do inferno Beleza, Diguinho? Pô, Diguinho Tu meteu a mão na cumbuca aí Da... Do Bibi aí, mano? Tu cata a mulher do cara aí Sei lá se aquilo é mulher, né? E não quer que ele ache ruim, mano? Não quer que ele te xinga, pô? Marçoclan já de Peri, Zona Norte Cara, eu nem falo nome de mulher, Diguinho, mano Né? Eu não tô pegando nada de ninguém, né? Né, Bibi? Né, papai? Ah, Bibi, eu tô rabo! Papai, papai, papai Ah, chocador de dinossauro! Papai, papai, papai Vai lá Ah, porco rola bosta Ô, panela Desgraçada, hein, Diguinho? Sempre as mesmas pessoas, hein? Então não ouve o programa Ah, chorão Tá bloqueado Vai chorar, não Vai chorar lá longe Tá bloqueado Vai ouvir a gazeta Que cê ganha mais Cê vai ouvir lá Perguntas do tipo É... Você é a favor do parto em casa? Vai lá e ouve lá Não enche o saco Tá, já falei Não vou ficar pagiando marmanjo Ah, seja homem Pelo amor de Deus Não é esse tipo de frescura, não Vamos lá Mais um Bande coruja no ar Até as cinco da manhã Como é de ir? Tá, papai, papai? Tá, papai, papai? Nossa Até o Moela, né De... Nossa, até o Moela Nossa, o Moela te humilhou Tá puta, cara, desanimado Você tá com a corda Moela Moela te humilhou Ah, foi sério Não me humilhou porra nenhuma Você tá com a corda De Willy Deixa eu ver aqui Vou ligar pra algumas acompanhantes Ai, ai Nossa, tá com nojo de mulher agora Não, não é, meu Eu sei que você vai ligar pro travesti É sempre assim Eu não vou ligar pro travesti Hã? Vou ligar pras mulheres, pô Hã? Ah, outras de programa Deixa eu ver aqui Ai, filho Às vezes eu canso tanto de você, viu? Ai, você é chato, corpiscateiro Sera o meu pai, não Sou o quê? Sua mãe, por acaso? Ninguém Já nem ninguém Ah, deixa eu ver aqui, ó Bruninha Nossa, filho Que isso Olha isso aqui, filho Hã? Vou ligar, hein? Hã? Ah, aceita cartão Né? Ah Deixa eu ver aqui Hã? Não Agora Onze Pras duas Ah, chamou Legal Vamos ver se Aí, tô falando Eu tô tentando ligar pra mulher Mas é mais fácil Os garotos, filho Ah, pois sério Aí, ó Só dá o culpado Mulher, né? Vou tentar mais uma Se não, vamos ligar pros garotos Você vai nos garotos, tá? Pelo amor de Deus, não Peraí, vamos lá Ai Me sentindo tão quente Você joga no água, baleia Vê se eu esteja delirando Não esteja percebendo Vou morrendo Não fala assim, filhão Falando, meu pai não, viado Alô Oi É a Índia? Sim Tudo bem, querida? Tudo ótimo Ah, tá certo Viu? Primeiro, meu nome é Peter Eu sou de São Paulo, né? E eu tô em Belo Horizonte Uhum E eu gostaria de saber sobre o programa Tá, mas Peter, você levou anúncio? Foi indicação? Não, eu li um anúncio Escoca, né? Eu li aqui no Escoca Ah, tá Você viu que eu sou fetichista? Que eu li os fetiches, essas coisas? Ah, então Eu queria fazer uma pergunta Eu quero fazer uma pergunta, aliás Uhum Eu tô com o meu filho, no caso, né? Uhum E a gente queria ir juntos É meu filho mesmo, ele tem 18 anos e tal Uhum E... Enfim, é... Mas eu queria que fosse particular Primeiro eu e depois ele, entendeu? Ah, sim Mas comigo? Tudo comigo? É, se você tiver uma amiga, talvez É que assim, eu tenho umas preferências Que eu não gostaria que o meu filho soubesse Avançado Uhum Tem a cinta peniana Tem o que... Ah, nossa, a cinta peniana é ótima É ótima, eu adoro Sim, mas quais são os seus gostos? O que é? É só inversão mesmo de papel? É, inversão de papel Eu não gostaria nem de fazer nada Só aquele toque simples mesmo Ah, nada muito além Seria só o mesmo toque Com o brinquedo, é isso? É, só usar aquele brinquedo Perfeito Tá, não? É só pra... Então, onde é que... Como que a gente faz? Então, mas quando você quer isso? Eu gostaria pra amanhã Ah, tá Por isso que eu tô te ligando agora Até porque a gente desembarcou tem pouco tempo, né? A gente chegou aqui, eram umas 11h20 Mais ou menos Então, eu gostaria de aproveitar amanhã Que a gente vai ficar uns 3 dias, né? Ah, legal Tá aí Então, eu vou evitar, então, de comprar um pênis É, porque se eu tenho dois, tá? Se eu tenho um que é pra iniciante Que é um bem macio Sabe? Ele é pra iniciante mesmo, né? Certo, certo E tem uns que são pra pessoas, né? Que já curte mesmo a pegada É que eu, por exemplo, né? Entre nós, eu sou casado, né? Aham É uma coisa que eu... Ah, meu Deus Eu até escondo da minha mulher Ah, desculpa Ah, normal Desculpa Não, mas isso é normal Eu atendo todos os dias É que às vezes a gente fica tão sozinha, né? E quando sai fica procurando o fundo Não, mas eu tô aqui pra isso Fica calmo Por isso que eu existo Por conta dessas coisas Ah, você é tão gentil, obrigado Imagina, mas por isso que eu faço o que eu faço, entendeu? Porque são pessoas assim Porque a vida tá pra ser vivida Você não tem que responder nada Não Não é gay O gay é o homem que gosta de homem É Gosta de homem? Não Não, não, não Gosta de um toque diferente É, então E vai falar isso pra esposa, né? Não tem como falar Não, eu entendo Na inversão E é o que eu falo Falta um pouco de formato Não é que você é um cara gay Entenda O homem que gosta de homem é meio Desculpa Que gosta daquele toque Sim, é É um toque diferente Mas é que as pessoas Às vezes Só em épocas erradas Só no pouco de conhecimento Eu diria Aí Por causa de um Você acaba se frutando Muito obrigado Eu diria um toque de mágica Olha Então Eu tô com o seu telefone E eu vou te ligar Pode ser de manhã? Pode Olha, é que assim Pela manhã Eu atendo a partir das 10 horas Tá Mas eu não sei Eu acho melhor Eu não sei qual que é a sua ideia Se você vem primeiro Agenda um horário pra você E aí depois Você agenda um horário pra ele Tá Eu posso mandar um Eu acho melhor Que a gente tem disponibilidade Curtir melhor nós dois Sim, ah Claro, claro Eu vou dizer uma coisa Eu tenho mais tempo de dar atenção Que bunda que você tem Meu Deus Ah Eles dizem que é bonita É muito perfeita Muito perfeita Mas olha Eu vou então Posso te mandar um WhatsApp Que é mais fácil Pode Eu tiro todas as informações Florescimentos Também Tudo mais pesado Muito obrigado Olha Qual foi o seu nome mesmo? Desculpa Peter Aí você fala Oi, é o Peter Aí eu vou lembrar aqui a você Só vou mandar um Oi, é o Peter E você vai ver minha foto também Não, tranquilo A minha você já viu Mas Tem barco Você Eu tava um pouco Essas coisas me deixam um pouco angustiado Desculpa eu ter chorado Pra você Tá bom? Já mais Um beijo Você é uma graça Muito obrigado Eu que agradeço Você ter me ligado Vamos conversar Tchau Um beijo Beijo Tchau 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 O filho O que foi? O meu pai não Você viu Ganhei É gatinha Que bom Carbone Nossa Cara Filho Eu vou dizer É gostado? Demais Demais Olha Essa aí Amanhã nós vamos pra BH, hein? Tá, amanhã... Amanhã é o papai primeiro, o papai vai levar um extintor pra brincar com ela. Caramba, que simpática, né, meu? E ela parece uma índia mesmo, e é bonita, cara, é alto padrão, viu, filho? Não deve ser barato, então aproveita Eita, né? Se der dinheiro, é da boa, aí eu não reclamo. De quem o Bibi te trata mal, mas quando você fala que tem mensagem de uma gata, ele é a mansa, viu? É a Sueli, né? Vamos lá, até... Você viu a minha interpretação, filho? Senac, né? É, eu gosto de Senac, é o Bob Maia. Comecei a chorar, né? E você tá cada dia pior, viu? Não cansa de passar vergonha, seu gordo infeliz. A Mari de Sonocaba, Achei legal até a Debbie. Japa Coruja, é... Toque de mágica, genial, né? É verdade. Peter, certeza que você seria o Peter Griffin, né? O Jeffrey Dahmer. Barrere, fala pra ela do Barrere. É, eu sou o Vila Madalena, né? Liga e você interpreta bem, mas a naturalidade me assusta, hein? Cuidado. O John Gautier. O senhor é demasiado maléfico. Igor Trevoso. É, tem mais aqui. A Sibere Levine. Aproveitando o clima pra te mostrar a foto de um pinto duro. Ela mandou a foto de um pintinho sem dinheiro, né? Diguinho, ó. Será que você tem a notícia do cara que cheira merda? Não. Ahn... Tem aqui mais mensagens. O pessoal tá tudo me chamando de Eliana de Lima, velho. Pelo amor de Deus. Quem é a Eliana de Lima? É a cantora, filho. Nunca ouvi falar. É a cantora. Passa o telefone dela aí. Essa moça é simpática. Deve adorar fazer o que faz. A Sibere Levine. E essa carota de programa deve cobrar a cara. Ela ouve, fala e aconselha. Melhor que muita psicóloga. Aí você não viu como ela é, bicho. Acho que o cara... O cara que tem dinheiro gasta até a alma, né? O cara procura até a última moeda na bolsa. Ah, eu tenho isso. Pelo amor de Deus. Tem mais aqui. Banho de Coruja no ar até as 5 da manhã. Vamos ouvir um áudio aqui. Ô, Diguinho. Toma vergonha na sua cara, seu gordo escroto. Você não cansa de passar vergonha não, tartaruga sem casa? Ô, tô fazendo pelo show, cara. Tô fazendo pelo show. Que isso, cara? Ô, ô, ô. Ô, Peter. Mande um salve pra nós aqui do Puxa da Latinha de Boituva. É o Genivaldo de Sorocaba. Lembra aí da rapaziada do suco do pica-pau da Benfica? Pose. Obrigado. Um abraço aí, carinha. Tem mais aqui. Banho de Coruja no ar até as 5. Bom dia, Diguinho. Beleza? Aqui é o Ricardo Vigilante. Eu gostaria de mandar um beijo para a região de internados. Nossa, que vai sexy que essa gata tem. Ô, obrigado, Diguinho. Obrigado. Um abraço. Ô, Diguinho. Você é o melhor, cara. Pô, então, sim. Não tem como não. Você é o melhor, cara. Se é chorar, você chora. Um abraço, tudo, irmão. Obrigado, mano. Um abraço. Piri, olha, ô, filho, o que é isso, cara? Que gato, hein, mano? Opa. Gatíssimo, hein, filho. Vamos lá. Esse Diguinho não vai nada, mano. Liga para a garota de tua jama, mano. Isso é fogo, velho. Isso é fogo. Diguinho, obrigado, cara. Bom rir de rir, a Juju Fernandes. Bom dia, Diguinho. Já vou descer. Mais um motorista da madrugada. Positivo. Ô, Diguinho. É tipo, para esse moleque aí, Diguinho. Dá moleza para esse porro, não. Bicho ordinário, cara. Obrigado, mano. Vamos lá, mais um. Bom dia, Diguinho. É o neném o carreteiro. Era você falar para ela que você é o pinto, é bosta. A piscina é de cocô. Obrigado. Fala, Diguinho, meu rango. Bom dia. Que meu rango, velho? Não, esses caras, meu. Faz ferrado. Reclamando. Uma panela que não sei o quê. Uma maior mimimi. Geraçãozinha Nutella. Deu errado quando o metiolate parou de arder. Os caras soltam pipa no ventilador. Ficam pagiando marmanjo, meu. Uma cambada de masca-saco. Vitor de Martinópolis. Nunca mais me chame de meu rango, viu? Vagabundo. Ô, Diguinho, bom dia. Calbo aqui de Bojiguaçu. Ô, Diguinho. E você vai usar o de iniciantes, que é macio, só para fazer o toque. Não, cara. E no bibi, só que aquele um de 25 centímetros, que é mais duro, rolo, isso. Ele vai gostar, com certeza. É, ou seja, a pobre experiência é própria, né, viado? É isso aí, filho, não dá moleza, não, porque você vai dar boa. Arrombado. Arrombado, é isso aí. Vamos lá, mais um. Aí, Diguinho. Aqui em Osasco, aqui tem umas minas de 5 conto, mano. Pergunta aí se o bibi vai querer. Júnior de cara picoiva. Nossa, filho, eu vi... Olha, bem... Aí, eu tenho dinheiro. Bem que o cara falou, meu. É psicologia e tal. Cara, 600 reais, filho, velho, né? Ah, mas, filho... É da cara de luxo. Se eu olhar esse bumbum aqui, você vai falar, não, papai, dá os 600 pra mim. Vamos lá, mais um. Fala aí, Diguinho, beleza? Bom dia pra nós aí, mano. E aí, Gabriel, beleza? Oi, Diguinho, parabéns pelo programa aí. Aqui é o Éder Davoli, da cidade de Catanduva aí, ó. Mais um metalúrdo que na grade da Band aí, colado aí. Ô, eu queria fazer amizade com esse Gabriel aí, mano. Éder Davoli no Facebook lá, vai lá. Ô, sai fora. Ei, 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 ei. Aí não, mano. Que isso, cara? É louco? Ô, Diguinho, eu tava com a saudade de ouvir o Gabriel. Ô, Gabriel, um beijão pra você, viu? Eu gosto muito de você. Beijo. Ô, Diguinho, cada dia você tá melhor, meu irmão. Você tá se superando, hein? Bela interpretação. Ô, Diguinho, manda um beijo aí pra Mari de Sorocaba aí. A maior gata, mano. Tamo junto. Lobão a lenda. Obrigado, vovó a lenda. Vamos lá, mais um. Ei, Diguinho, bom dia. Tá falando o Fabinho da Galuti. Mandar um salve pro Naubert, pro Bombom, pro Maguila, pro Ivan. Os caras aqui da Galuti. Valeu, Diguinho. Se o Gabrielzinho aí tivesse pegado os 800 reais, aí dá pra ele pegar essa mina aí, Diguinho. Valeu, Fabinho da Galuti. Mauá. Obrigado, mano. Um abraço, viu? Galera da Galuti, né? É, sempre com a gente, né? Aí, Diguinho. Beleza, Diguinho? Aqui é o Romeu do Icarapicuíba. É isso aí, Diguinho. Tamo junto até as seis. Deixar um beijo aí pra minha amiga aparecida da Rainha, hein? Beleza, Diguinho? Obrigado, mano. Valeu, moleque. Tamo junto. Tô de bom. Aí, Diguinho, você vai chorar quando ela usar os apetrechos em você, viu? O Silvio da Morca. Vamos lá, mais mensagens. Ô, Diguinho, você tá tirado. Ô, Diguinho, tu é um dinossauro, né, velho? Tu é... Ó, mano. Tá extinção. Ninguém faz isso mais, não. Mano, troca pra galera de programa, velho. O Peter. Já vai fazer uma suruba, velho? Tu e teu filho? Cê é doido. Ah, Marcelo. Diguinho é show de bola, hein? Ô, mano. Fala pra esse moleque falar de ele com você, velho. Então eu pego ele, mano. Tá ligado quem ele tá falando, hein? Ô, na porta da band aí, mano. Dou um tapa na tua orelha, mano. E tu fala naquele irmão que eu vou dar um tapa na orelha também, viu? De onde são meninos do campo. Obrigado, mano. O Jeffrey Dewey, posta a foto dela. Diego e a Diguinho, passa aí o número dela. O Marcio tá... Tem cara já entrando no site da Gol. Não vamos ver quando tá pra Belo Horizonte aqui. É, Diguinho, que bom que ela tem uns apetrechos macios, né? O Marcio Tarantino, do Rio Grande da Serra. Cê não vai pro céu. Rafael Marques. Aqui em Osasco tem de cinco. Tem aqui a Amanda. Quantos anos tem seu filho? A José Maria passa o telefone dela. Ah... Tem aqui também a Amanda Eriksen. Ah, Diego Iage, né? Tem a Sibeli. Essa moça é simpática. Ela foi bem simpática, né? Ouviu todo o meu drama também, né? Ah... Enfim, né? Ela passou muita... Muita verdade, né? Muita alegria. Bom, ah... Filho, é... Não é meu pai não, Baleia. Papai tá na luta aí, né? Filho, eu queria te trazer pra cá, viu? Mas se não tivesse a crise, eu te trazia, viu, filho? É, mas se tiver uma garante de emprego, eu só fiz um meu pai de verdade que ele paga pra mim. Não, filho, ó. Tô falando pra trabalhar, mas é que... É que você é o perfil do programa, viu? Pra tá aqui. Você é um animal. Você é estúpido. Você é... Um idiota, então... Aí, você é um imbecil. Tô me empatado, então. E você já tá fracassado na vida também. Já foi preso. Então, eu acho... Então, eu já tenho toda... Aí tá na merda. Você já tem toda, né? Toda a condição, né? Vamos lutar por isso, né? Vamos lutar por isso. Bom, o intervalo aí a gente já volta. Filho, papai, te amo. Dá meu beijo aqui. Vai pro Insane e vai te lascar, valeu. Vai pro Chevalo.